Olá pessoal, turma, eu sou o Priscila no vídeo, eu estou aqui de volta no GTA San Andreas Ah, mano, os caras já estão tretando aqui Pra gente ter uma olhada em mais um mod, mod esse aqui Que vai adicionar uma coisinha legal aqui no GTA San Andreas, cara Claro que vai estar o link aí na descrição pra quem quiser baixar, tá? A gente vai poder fazer castelo de areia aqui no GTA San Andreas Mas não é só isso, mas a gente tem que colocar aquela pitadinha Estilo GTA San Andreas, né? Vamos lá, cara, olha os NPC batendo no outro e caindo Mas são demente Vamos lá, ó Então, proteja o castelo de areia durante todo o tempo dos inimigos sobreviva Eu vou tentar Vamos Vamos lá, cara, pera aí Vai, ô, ô, filha da mãe Tu pensa que tá batendo em ninguém Vai, para aí, ó Castelinho de areia, olha Ai, velho Beleza Vamos se ligar aqui E ver de onde tá vindo os caras Eu acho que são aqueles dois ali Ô Tem maia aqui? Ô Ai Eu já tô vendo que eu vou falhar Eu preciso de uma proteção Ai Provequei uma guerra de gangue aí É sacanagem Olha isso Então, são seis ondas Se eu não me engano Mano, onde é que Eu Não consegue, né? Agora vai, hein? Me observa, cara E o CJ, galera Tem que tá aí de bermuda Tá? Pra poder Então Funcionar o mod, beleza? 60 segundos O castelo tá aqui Tem um otário ali Tem trouxa Opa Olá Olá Nem vem Sai, ó Quem é que tá destruindo Meu castelo, ô? Vai destruir, não Nossa, velho Nossa, velho Ô Bicho Bicho pra bexiga, bicho Ai, ai, ai Ó o outro bala ali Mais bala Ai, meu Deus 60 segundos, bicho Eu sozinho é sacanagem, né? Não é sacanagem, não? Eu acho que é, velho A gente tem que proteger Proteger o castelo E depois Quando tu finaliza isso aqui O que é que tu ganha, cara? Tu ganha Ai, meu Deus Onde é que tem, cara? Tu ganha A habilidade O CG fica com a habilidade De poder construir castelo Na praia inteira Tá? Em qualquer lugar na praia Tu pode construir castelo Em diversos tamanhos Você passou Obrigado Cadê o próximo? Eu passei da primeira onda, né? Eu passei de tudo Ah, eu sou demais Mentira São seis, se eu não me engano, cara? Cadê agora o... O próximo Provavelmente muda de lugar Eu acho eu Acho eu Vamos ver É que tem a hora, cara Ó, agora level dois Vamos lá Vamos, então Construir o castelinho Aí vai aumentando o level Quanto mais O level for mais alto Mais Inimigo vai vir, né? Então Vamos já ficar de olho aqui O castelo está em perigo Quem é que está atirando aqui? Opa E aí, galera Beleza? Vai destruir meu castelo, não Então depois Como eu falei pra vocês O castelo A gente vai poder Ganhar A gente vai ganhar A habilidade do CJ E poder Aí, então Fazer seus castelos Na pura elegância, cara É da horinha O modo, mano Fazer umas ondinhas De guerra de gangue Quem nunca? Acabou aqui Aqui Opa, para aí Os caras também Vai melhorando o armamento Tipo Opa Como se fosse Sei lá Guerra de gangue Que a gente já conhece Os caras vai melhorando Com passados Níveis, né? Vai aumentando o nível Os caras vai melhorando Vai, CJ Ou Para aí E aí, vai, cara São seis Se eu não me engano É oito Uma coisa assim Sessenta segundos Cada Então Opa Ei Seu fia da mãe Vai matar meu castelo Não, seu otário Vocês viram, cara Pura falta de respeito Cadê? Tem mais aonde? Olha Eles com a caja, ó Ou Para aí, ó Que é isso, mano? E assim vai, hein? Vamos lá fazer mais uma, cara O CJ vai construir Seu castelinho De aranha Sem segundos Ai, meu Deus Que sacanagem É, mano Tá feliz Eu tô muito feliz Vem cá, ô Vamos ver onde tem Mascara vindo O problema Está em perigo Quem é que tá? Ô Sai daí, ô Fia da mãe Agora eu me lasquei, véi Porque eu não tô com arma Que preste Quer dizer Eu não Ô Vamos lá Ei Para aí Os caras não respeitam, mano O problema é que o CJ Tá ficando sem arma já E aí vai aumentando Em segundos também, né? Eu nem sabia, cara Que ia aumentando Ei, ei Oxe Respeita Respeita aí, ó Os caras tem a mira Bem ruim, na real Nossa, mano Acabou minha munição Tô ferrada, bicho Tem uns caras aqui O problema vai ser munição agora Ô Ei Otário Nossa, mano O castelo quase foi destruído, bicho Falta 16 segundos Ei Nossa, véi Complicado Ó, mano Agora eu tô percebendo Por que eu não tô perdendo vida? Eu não Nossa, véi Eu acho que eu tô com alguma coisa ativada Passei na cagada, bicho Essa foi cagada Galera, ele é um modo difícil, viu? Eu tô um tempão aqui já, cara Cheguei até oitava Oitava eu não consigo fazer Eu sempre morro Nem com o RPG teve jeito Ou então eu morro Ou o castelo é destruído E tudo mais Ele é complicadinho, cara É um modo complicadinho Tu fazer é mais um desafio mesmo E tu vai ter aí a possibilidade De criar aí os castelinhos de areia, né? Como a gente criou aqui Pra iniciar a missão É, tenho quase certeza Que são oito sim São oito Que tu tem que completar aí Pra conseguir fazer É, ter essa, né? Coisinha desbloqueada Mas enfim, cara É isso aí E o link do modo vai estar na descrição Fica aí o desafio pra vocês Eu consegui chegar até o oito, cara Não consegui terminar o oito Né? Terminei o sete Então até o sete O que é que vocês acham aí do modo? Comentem aí O link do modo está na descrição Junto com mais informações do autor Como sempre Como de costume E a gente se encontra então na próxima, cara Né? Fica aí o desafio Que é um bichão mesmo Que quer fazer isso aqui Né não? A gente se encontra então no próximo vídeo Tchau